Anuncio o PLN 32 de 2022, discussão em turno único do projeto de lei do Congresso Nacional nº 32 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2023. Ao projeto foram apresentadas 6.642 duas emendas. O parecer da CMO, tendo como relator o senador Marcelo Castro, concluiu pela aprovação do projeto na forma do substitutivo. Senador Marcelo Castro, V. Exª tem a palavra, anunciado o projeto de lei orçamentária. Senhor presidente, senhoras e senhores relatores, senhoras e senhores senadores e deputados federais, estamos chegando ao final deste trabalho de fazer o orçamento do nosso país. E chegamos com uma sensação muito boa, muito tranquila, muito aliviada, que fizemos o melhor possível diante das circunstâncias que enfrentamos. Quero aproveitar aqui para agradecer a toda a comissão de orçamento, os senadores e os deputados. Agradecer a toda a equipe que nos assessorou, o coordenador da equipe de consultores, a minha assessoria particular, que a gente trabalhou durante todo esse período, os dias e, na maioria das vezes, as noites, mas acho que chegamos, cumprimos com o nosso dever de parlamentar, de representante do povo, de fazer aquilo que estava a nosso alcance para adotar o país de um orçamento execuível, razoável e que possa deixar o nosso país funcionando. A peça orçamentária que veio para esta casa era uma peça absolutamente inexecuível. É fácil a gente entender que nós criamos o teto de gasto em 2016 e, de lá para cá, as emendas, as despesas obrigatórias, vêm crescendo acima da inflação. Portanto, como nós temos um teto, as despesas obrigatórias crescem. Como não pode crescer para cima, que tem o teto, elas crescem para baixo, senador Everton. Comprimindo as despesas discricionárias, dentre elas, a tão importante despesa de investimentos. Então, o Brasil, neste ano, um investimento de R$ 2,4 bilhões, tinha, antes da PEC, o que é um valor absolutamente ridículo, que é igual ao investimento que está planejado, programado para São Paulo, que é um Estado que não se notabiliza por ser um Estado investidor. Nós temos vários Estados no Brasil que, proporcionalmente, investem muito mais do que São Paulo, como, por exemplo, o vizinho e querido Estado do Ceará. Então, diante de tudo isso, nós ficamos com o orçamento de investimento, que é um quinto do orçamento de uma empresa brasileira, a Petrobras, por exemplo. A situação de penura em que nós nos encontramos. Então, eu disse, durante todo esse período, em todas as entrevistas e manifestações que eu tive a oportunidade, não me furtei a nenhuma delas, de levar ao público o esclarecimento devido, que qualquer que tivesse sido o presidente da República eleito, se chamasse Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebbit, Saurea Tronica ou qualquer outro, nós estaríamos votando aqui a mesma PEC. Porque, sem essa PEC, o Brasil não funcionaria no próximo ano. E nós recompusemos rubricas importantíssimas, que eu vou ler aqui para os senhores e para quem está nos assistindo. No Ministério da Cidadania, nós alocamos de recursos adicionais 75 bilhões de reais. 70 só para o Bolsa Família. Que, sem a PEC, não existiriam. E as pessoas iriam receber, não 600 reais, iriam receber apenas 405 reais. Colocamos para a saúde 22,7 bilhões de reais, além do orçamento normal do Ministério da Saúde, que, sem os quais, senador exalci, não haveria recurso para a farmácia popular. Como eu tenho dito, além de ser uma desumanidade, é uma falta de inteligência. Porque sai muito mais barato para a nação prevenir, dando remédio para quem é hipertenso, para quem é diabético, do que não ter o remédio e essa pessoa ter uma complicação e precisar de um tratamento de internação que sai muito mais caro. Colocamos na educação 10,8 bilhões de reais a mais. E todos nós sabemos a situação de penúria que se encontra nas nossas universidades, os nossos institutos federais. Os recursos para a merenda escolar, que nós vimos cenas dantescas de pessoas carimbando, o professor carimbando crianças que estavam merendando, para não merendar de novo. E vimos cenas de dividindo o ovo, pegando o ovo e dividindo. Uma criança comeu uma banda do ovo, outra criança comeu outra banda do ovo. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos no Brasil, uma das maiores economias do mundo, o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e não temos recursos para a merenda escolar. É evidente que uma situação dessa era inadmissível, inaceitável, e nós estamos corrigindo. Para a infraestrutura, nós colocamos 12,2 bilhões de reais a mais que a PEC propiciou. Isso não é farra de gastança. São recursos essenciais, indispensáveis, e que não podem ser postergados para o nosso país continuar executando as obras que estão em execução, como as rodovias, as pontes que estão sendo feitas pelo Brasil. No MDR, nós colocamos 18,8 bilhões de reais a mais. Aqui faço referência que a metade desse recurso, 9,5 bilhões, irão para o programa de habitação popular. que aqui, deputado Cacaleão, quase eu chamava a vossa excelência de senador. Aqui, deputado Cacaleão, tem a finalidade, não só de levar habitação para as famílias mais carentes do país, como é um dos investimentos que mais gera o emprego, renda, e que mais movimenta a economia local quando esses recursos são aplicados. E assim foram todas as áreas, ciência, tecnologia, cultura, todas as áreas, defesa, turismo, meio ambiente, enfim, segurança pública, receber um recurso advindo dessa PEC. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senhores deputados, quero crer que nós estamos dotando o nosso país de um orçamento razoável, não é o ideal, o ideal não existe na vida real do orçamento público, mas é um orçamento razoável que vai fazer com que o próximo presidente da República possa tomar posse com seus ministros e o nosso querido país continuar funcionando. Então, mais uma vez aqui, quero aproveitar para agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que nós dotássemos o país desse orçamento minimamente execuível que não era aquele que chegou, que veio aqui da equipe econômica. Portanto, peço a todos o voto favorável para que o nosso país possa continuar respirando. Estão registrado o voto contra do Partido Novo e do PSOL. Em votação no Senado, as senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado o projeto na forma do substitutivo, passa-se à redação final. Em votação na Câmara, a redação final do PLN 32 de 2022. As senhoras e senhores deputados que aprovam a redação final da matéria, permaneça como se encontram. Aprovada, contra o voto do Partido Novo. Deputada, o PSOL também é contra a votação da redação final? Também registrando o voto contra do PSOL. Em votação no Senado, as senhoras e senhores senadores que aprovam a redação final da matéria, permaneça como se encontram. Aprovado, aprovada a redação final. A matéria vai à sanção. Meus cumprimentos ao senador Marcelo Castro, pelo trabalho realizado, na aprovação da lei orçamentária anual. Também ao deputado Celso Sabino, presidente da Comissão Missa de Orçamento, e todos os demais integrantes daquela comissão. Nosso reconhecimento pelo belo trabalho. a lei orçamentária anual. Obrigado.